Acredito que não somente para mim, mas para muitas pessoas, este é um dos melhores efeitos do TikTok. Qual efeito é? O efeito que te transforma em 5 ou 3 pessoas. Efeito muito utilizado para pessoas que gostam de dançar. Olha aí na lateral eu coloquei um vídeo onde eu estou dançando e atrás de mim tem 4 clones. Isso mesmo. Esquadrão de clones é o nome do efeito. Gente, esse efeito é mágico. Eu particularmente, um efeito que me prendeu bastante foi esse, porque é um dos que eu mais uso, para falar a verdade, que eu gravo alguns vídeos de dança em casa. Então vamos lá, como utilizar? Você vai clicar aqui em novo vídeo e vai em efeitos aqui na lateral esquerda. Vamos procurar aqui. Geralmente ele está em popular, gente. Ele não sai do popular, nunca vi ele fora do popular. Bem difícil. Olha aqui. Vamos primeiro aqui no de 3, tá? Aqui tem 3 pessoas, ou seja, você no meio mais 2. E aqui embaixo são 5. 4 atrás e você na frente. Vamos testar os 2. Primeiro efeito é este, tá? Eu vou fazer uma demonstração aqui, um pouco a distância, para vocês verem como fica. Olha aí, você vai ver aqui na lateral. Mas olha como fica legal. Então tudo que você fazer, ó, tum, dá a entender que tem 3 pessoas. Isso é muito bom para quem é solitário, né, gente? Ó, eu mesmo me divirto bastante, porque tum, 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 tum. Tchá, 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 tchá. Olha isso. Pá, 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 tá, 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 tá. Fica muito legal, cara. Agora vamos ver o outro aqui que são de 5 pessoas. Olha isso. Gente, o dia 5 é melhor ainda Porque dá a entender Olha, parece que é um monte de gente Dançando Cara, não tem como Esse efeito aqui é um dos melhores Que isso Se você não encontrar esse efeito de jeito nenhum no TikTok Nossa, eu procurei o efeito Não encontro Só você entrar aqui no meu perfil It's Buggy E eu posto vários efeitos justamente para as pessoas olharem E usarem Tipo, nossa, esse efeito aqui eu quero de 5 Olha aqui Temos aqui esse aqui de 5, tá? É só você clicar aqui Neste dizer Esquadrão Clones Que você vai utilizar o efeito Clicou aqui, ó Já vai abrir automaticamente para você Cliquei Cliquei no símbolo da câmera vermelha E já vai abrir aqui E você já utiliza o efeito Tá? Sem problema algum Aí, se você fizer desta forma Vai abrir o áudio aqui em cima É só você substituir Igual aqui em cima está a música da Anitta Paloma Só você clicar ali E substituir o áudio, tá? Indo pelo caminho dos populares Já vai sem o áudio Geralmente é sem o áudio Qualquer efeito Você entra por lá Ele vai meio que zerado E é isso aí Espero que tenham entendido E tenham gostado Usem muito esse efeito Gente, esse efeito é muito legal Abraços Até o próximo vídeo Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo E Bye, bye Ixi, buguei Are you listening? Are you listening? Damn Ixi, buguei Ixi, buguei Ixi, buguei Euxi, buguei Euxi, buguei